Bate-bola, jogo rápido com Tati Bernardi. Uma mulher. Você. Por quê? Para com isso. Eu tô olhando, tô te achando tão retinha, tão gata, tão... Eu quero ter essa coluna. Outra mulher. Minha mãe. Falou o nome dela. Ruti Bernardi. Um livro. Sustentável leveza do ser. Milão Condeira. Maravilhoso. Um remédio. Rivotril. Quantos hoje? Hoje nenhum. Uma fobia. Ficar fechada. Não, avião. Avião é pior. Porque avião é ficar fechada mais... No ar. É, e ir. Você não pode abrir a porta. Eu tenho muito medo de ir. A coisa do ir me dá uma fobia. Filme ou série? No momento série. Elas estão incríveis, né? Qual? Acho que Deafer foi a última que eu vi. E o Transparent também. Um poema. Para uma menina com uma flor, do Vinícius de Moraes. Fala. Ah, eu não vou lembrar, mas é uma coisa muito apaixonada. Como é que é? Tem uma parte que ele fala que foram passando milhares de mulheres até ele conhecer ela. Enfim, ele era um pouco machista, mas esse poema é maravilhoso. Romântica? Eu sou romântica, mas é bom misturar com todas as outras coisas, né? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL